Hable de la ciudad de Buenos Aires Catadores em mobilização Unidos iremos resistir Com trabalho e organização A nova sociedade construir Catadores em mobilização Estamos aqui na planta automática, tudo automatizado no processo de reciclagem na cidade de Buenos Aires Essa planta vai trabalhar em torno de 40 catadores E vai operar com uma capacidade de 120 toneladas de resíduo de material reciclável por dia O material vai chegar por aquela ponta Os caminhões descarregam o resíduo na ponta E através de esteiras sobe o material para toda essa estrutura E algumas partes vão ter um processamento de separação automático E outras vão ser os próprios catadores que vão fazer a separação Algumas partes, como essas esteiras que trazem o material para o lado É porque o material vai ter uma separação mais manual E outras partes o resíduo vai seguir por outras esteiras até chegar nessa parte aqui Nessa ponta aqui, os materiais vão para dentro das baias Que é esse espaço aqui, que é como se fosse um box Quando esse box estiver cheio, se levanta essa porta O resíduo cai até aqui embaixo E vai subir através dessa espira para a prensa automática que fica na ponta Quando o outro estiver cheio, vai baixar essa tampa para ir enchendo esse E vai ser enfardado, no caso, aquele material ali Então quase todo o processo é automatizado Porém precisa de muitos catadores para trabalhar Todos serão mais ou menos em torno de 40 Mas qual é a questão principal? É que a prefeitura paga toda a parte do funcionamento, todos os custos Além disso, paga também um salário Como se fosse um salário, uma ajuda de custo Para cada um dos catadores que trabalham Então, além de ganhar Além dos catadores ter a conquista da estrutura Tem a conquista da manutenção E também tem a conquista de uma espécie de salário Essa planta vai trabalhar com aproximadamente em torno de 3 mil catadores Que vão trabalhar nas ruas de Buenos Aires fazendo a coleta Essa é uma das plantas que está aqui na Zona Sul E vai ter uma outra planta também na Zona Norte Que é um projeto para os próximos anos Então a reciclagem acontecendo na América Latina Não como um sonho, mas como uma realidade da luta dos catadores na América Latina Queremos avançar não só para a questão da tecnologia Mas a questão do reconhecimento, da valorização do trabalho dos catadores Porque sem os catadores, nada disso seria possível Catadores em mobilização Unidos iremos resistir Com trabalho e organização A nova sociedade construir Catadores em mobilização